Fala galera do Samariubatuba, hoje nós estamos chegando aqui na Praia da Lagoa, que fica localizada no extremo sul de Ubatuba. Ela faz parte da trilha do Saco das Bananas, então se você quer saber mais informações sobre essa praia, fique com a gente até o final desse vídeo. Galera, a Praia da Lagoa tem duas formas de acesso, uma delas é através de trilha, cerca de 600 metros, que se inicia no canto esquerdo da Praia Mansa. A outra forma seria partindo da Praia da Ponta Aguda, por uma estradinha estreita, recomendado para carros tração 4x4. Seguindo a pé por mais 5 minutos, você chega até a praia. Olha que bacana essa praia pessoal, ela possui areia branca, grossa, muitas conchas, e seu nome deve-se a existência de uma enorme lagoa no canto esquerdo da praia. E olha que praia bacana! Essa é a lagoa, que fica localizada no canto esquerdo da praia, de onde originou-se o nome Praia da Lagoa. Nessa lagoa, é possível avistar tartarugas marinhas e espécies raras de peixes e aves. Ela é separada do mar por apenas 3 ou 4 metros de areia, transformando-se em uma piscina natural, ideal para tirar o sal do corpo e descansar um período de sol mais intenso. E aí, vocês gostaram? Então curte e compartilha! Se vocês querem ver outra praia, comenta o nome dela aqui nesse vídeo e até o próximo! Tchau!